Boa noite, acho que teve relação com a gente sofreu o gol muito cedo, apesar do pênalti ter sido batido aos 9 minutos, ele aconteceu aos 3, teve ali um período de 5, 6 minutos do jogo parado, eu tinha 3 minutos e a gente sofreu o pênalti ali numa jogada que normalmente a gente não erra, a gente teve uma situação ali, mas eu acho que isso teve uma interferência grande, a gente tentou algumas mexidas, a gente fez uma primeira troca ali do Bruno que estava cansado, aí depois a gente tentou algumas outras mexidas, mas acredito que aí a gente não deveria perder tanto o padrão, acho que os outros dois gols tem mais a ver com a gente perder o padrão do que com questões táticas, até porque a gente estava muito distante do que a gente faz quando a gente está organizado. Leandro, outra pergunta, pouca posse de bola até tomar o gol, ligação direta e bolas paradas apenas para alimentar o ataque, falta um meio de ligação na equipe? A questão da posse de bola era uma proposta nossa, ter um jogo um pouco mais direto, a gente sabia como a Inter jogava e para nós era vantajoso isso, não concordo, acho que a questão da posse tem a ver com outras coisas, acho que a gente estava perdendo a bola muito rápido, talvez alguma questão tática que a gente precisasse ter ajustado e não foi ajustado por mim, talvez seja isso aí para a gente poder perder a bola tão rápido, mas também não fazia parte de a gente ter sequências tão longas, a nossa ideia era ser um pouco mais agressivo na linha de defesa da Inter e a gente não conseguiu. A outra pergunta, professor, vamos falar de tática, por que você perdendo o jogo não desfez a linha de três zagueiros e dois volantes, por exemplo, colocando o Dudu no lugar de um dos três zagueiros? Sua tática não funcionou, você assume a derrota? Se eu achasse que isso nos aproximasse da vitória, eu já entrava sem os três, pode ser, provavelmente minha tática não funcionou, tanto que a gente tomou o placar de 3x0, deve ser alguma coisa assim nesse sentido, a gente vai analisar o jogo e vai ver onde a gente pode melhorar para o jogo contra a equipe do Guarani, mas acho que o mais importante é saber que a gente tem consciência que a gente precisa melhorar, como eu disse, na vitória, nos jogos em casa, a gente vai continuar trabalhando assim, para melhorar, para evoluir, para poder fazer um jogo melhor. Leandro, última pergunta, boa noite, o sistema defensivo que vinha bem tomou três gols hoje, poderia ter levado mais, o que deu errado? E o que você pensa em mudar no esquema tático para o jogo contra o Guarani? Então, em relação ao sistema defensivo, a gente tomou o primeiro gol de pênalti num rebote de escanteio, é uma situação que a gente tem feito muito bem e naquele momento a bola voltou e a gente fez o pênalti, então não tem a ver com o sistema defensivo, o gol foi de pênalti, a jogada do pênalti foi um rebote de bola parada, é diferente, não foi com o lance de bola rolando, com as equipes montadas em campo, tanto a Inter como a gente estava montado para defender um escanteio a gente e eles para atacar um escanteio. Em relação à mudança, a gente vai fazendo ajuste, nós temos, como eu disse, agora jogadores que já estão começando a jogar, que já estão com um ritmo maior, tem dado uma opção maior, nós temos jogadores que devem voltar para esse jogo, então a gente vai ver aí dentro dos jogadores que a gente tem de possibilidade para poder fazer alguns ajustes, a gente vai ter praticamente com esse grupo que jogou um treino na terça, antes da viagem, a gente tem que fazer ajuste ali, tático e precisamos ir para Campinas e pontuar.